Você aí, é capaz de descobrir quem são essas furinhas antes da fama e da vida adulta por apenas uma foto? Mas antes de começar esse vídeo, já deixe seu like, se inscreva no canal para não perder novos conteúdos como este e aproveite para assinar o sininho de notificação. Então bora pro vídeo! George Clooney, um ator vindo de uma família de famosos, produtor, roteirista e diretor de cinema e televisão, empresário, além de filantrópico norte-americano. É muito mais que um rostinho bonito e talentoso, mas nem sempre foi assim. Em sua adolescência, sua aparência era bem diferente. Julia Roberts, tornou-se uma das atrizes mais bem pagas do mundo. Além de ser nomeada pela revista People como uma das 50 pessoas mais bonitas do mundo, empatada com a Halle Berry. E vejamos bem, Julia Roberts sempre foi uma gracinha, até mesmo na infância. Januari Jones É uma atriz norte-americana mais conhecida por seu papel como Betty Draper em Mad Men, pela qual foi indicado ao Globo de Ouro de melhor atriz em série dramática. Quando era pequena, tinha cabelos curtos. E aí, parece a mesma pessoa? Taylor Swift É uma das maiores cantoras da atualidade e possui milhões de fãs espalhados por todo o mundo. Apesar de seu talento, Taylor teve uma adolescência normal. Ela já chegou a sofrer bullying durante o colegial, e na tentativa de animá-la, sua mãe o levava para observar Opalas na vitrine de uma loja. Dessa forma, a garota se sentia melhor. Tom Cruise Um dos atores e produtores mais bem-sucedidos de Hollywood. O tempo foi generoso com o Tom Cruise. Antes da fama, o galã tinha dentes tortos e um visual bem diferente do que exibe hoje em dia. Zack Ephron Sempre com um cabelo meio comprido, uma franja estilosa e seus dentinhos do meio separadinhos. Assim era Zack Ephron em sua infância e adolescência. Rihanna Ela foi criada residindo em uma kitnet de três quartos em Bridgeton, e vendeu roupas com o pai em uma barraca na rua, para ajudar nas despesas de casa. Afinal, vejamos que Rihanna sempre foi muito bonita, mas o que faltava mesmo era uma graninha extra, para valorizar ainda mais a sua beleza. Angelina Jolie Ela sempre teve os famosos lábios carnudos, mas ao contrário do que muitos pensam, ela nem sempre foi tão linda quanto nos dias de hoje. Kim Kardashian É o verdadeiro significado que dinheiro muda as pessoas. Ela fez várias cirurgias plásticas e agora tem um visual mais sofisticado e adulto. Joseph Gordon-Lev Quem diria que aquele ator cabeludo e engraçadinho iria virar galã de Hollywood? Ele costuma conquistar a mulherada em suas comédias românticas. Patrick Dempsey Nem parece a mesma pessoa. O ator se transformou bem aos olhos do público e agora é um galã. Emma Watson A famosa Hermione de Harry Potter Cresceu e mudou diante do público. O que você acha da mudança da garotinha para a mulher? Jennifer Aniston A queridinha de Hollywood melhorou bastante desde o começo de sua carreira. Britney Spears compartilhou uma selfie no Instagram e aproveitou para falar um pouco sobre sua autoestima durante a sua infância. Opa galera, esse foi o vídeo de hoje, espero muito que tenham gostado. Se gostaram, deixe seu like e se inscreva no canal porque é de graça. E siga a gente no nosso Instagram, arroba diariamente curioso. Então é isso galera, valeu!